Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Percy, estou aqui na Cidade Universal, se você quiser ver minha casa, vem aqui me dar uma info, se eu não estiver aqui, ou eu estou deslogado, ou eu estou fazendo missão, mas enfim, é só dar um PM e clicar com o direito de entrar, beleza? Então, vamos logo para o que importa, porque agora há pouco eu fiz um vídeo de aproximadamente 30 minutos e deu tela azul no meu computador, eu perdi tudo, então vou fazer aqui de novo, tá? Porque eu gosto muito de vocês, eu vou fazer aqui de novo. Eu não sei se você está aqui porque você gosta de ouvir minha voz, gosta de ouvir eu falando, se você está aqui porque você está curioso, querendo aprender, ou se você é uma pessoa que me odeia, mas precisa de mim, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, então a primeira coisa que eu vou falar aqui, sou sobre essa coisa linda que se chama oficina de criação, a atualização gira em torno disso, tá gente? Vocês vão usar isso aqui todo dia, então sugue o máximo que vocês puderem. Está vendo que está uma bolinha roxa ali? Maravilha, essa bolinha roxa nem sempre é roxa, eu vou entrar aqui em uma outra casa, casa do nosso amigo Insected, vou mostrar a vocês como é a oficina dele. Cadê? 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 Olha só, a bolinha dele não é roxa, é verde. Por que que é verde? Ele pôr construção na casinha dele. Se você vem aqui, ó, construção, aliás, ele colocou... Cadê? Não tem nada vendendo, tem só no básico. Se ele quiser forjar coisa aqui de construção, ele forja e põe para vender, tá? Como que faz isso? Se você vir em qualquer oficina de alguém aí e a pessoa quiser pôr coisa para vender, ela vai deixar aqui, ó. Então, por exemplo, ele está vendendo aqui banheira, tá? E pilar, tá? Então eu estou querendo comprar um pilar para minha casa. O que que serve? Como que faz? Para você criar qualquer coisa, seja na sua casa ou na casa de outra pessoa, vai gastar energia. No caso, isso aqui é a energia do Infected, tá? 85, de 195. Então eu quero forjar aqui um pilar, tá? O que que vai gastar? Vai gastar, óbvio, o preço que ele está cobrando, 501 moedas. E vai gastar também os meus materiais, tá? A energia gasta vai ser tirada da casa dele. Isso é ruim para ele? Não. Porque quando você gasta a energia dele, usando a oficina dele, ele vai ganhar XP e vai upar, obviamente. A mesma coisa seria se fosse na minha casa. E como que você sabe que ele está vendendo esses itens? Para isso, eu vou voltar lá para a minha casa, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou para o mapa principal e depois entro na minha casa, tá, gente? Para evitar burro. Isso aí é uma coisa que eu falo para vocês fazerem que é melhor, tá? Então tá, entrei aqui na minha casa. Vou aqui. Pronto. Cheguei aqui na minha oficina. Ele upou construção. Eu vou upar aqui arte. Isso aqui são minhas coisas de arte, tá? Isso aí vocês vão ganhar fazendo quest, etc. Como que você faz para colocar um item desse à venda? Primeiro, você tem que ter energia para forjar o item. Eu tenho 40 ali, 30 e 80. Então você clica no item que você quer vender. No caso, por exemplo, esse leão. Clica em contratar, tá? Então vai ter aqui essa janelinha onde você adiciona ou remora. Vou adicionar o meu leão. E vou colocar um preço. Isso aí vai de vocês. Como se estivesse pondo um item lá na leiloeira. Coloca aqui, 1kkk. Aliás, 1kk. Quantidade, 1. Então ele vai estar aqui, ó. Todo mundo que quiser comprar ele, vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que vir na minha casa, entrar aqui e comprar. Mas como que eles sabem que está aqui? Eles vão ter que clicar aqui nesse Mzinho. Vim em Codex. E aqui em Codex vai ter os seus itens. Os itens que você tem na sua casa. Mas para você caçar aqui, eles tem que vir aqui em Buscar Contrato. Esse contrato que você vai buscar, você vai ter que pesquisar o nome do item. No caso, o meu ali é leão, alguma coisa, não sei o que lá à direita. Então, vou pôr aqui. Eu acho que se eu colocar um D aqui, deve aparecer. Deixa eu ver. Não apareceu. Eu não sei como é que é o nome dele certo, não. Mas se eu pôr leão, com certeza vai aparecer outros. Então eu vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui são leões de bronze, tá? Leão guardião da esquerda. Leão alado, não sei o que lá. Esse leão guardião da esquerda, eu não lembro como que ele é. Então, faz de conta, eu quero comprar esse aqui. Então, eu vi aqui, pesquisei o leão que eu quero comprar. E vou comprar ele. Então, eu clico aqui, entrar na moradia, tá? E eu vou entrar automaticamente na moradia dessa pessoa. Aqui vai ter a casinha dela e tal. E o dela também é de arte. Olha lá. É arte, tá? Inclusive, as plantinhas dela ali, eu acho que já dá pra ela colher. Então, vocês vão vir aqui, em oficina. E vai ter aqui, ó. Aí vai estar aqui, ó. Leão guardião da esquerda. Esse leão, aparentemente, ele é diferente daquele outro lá que eu tenho. Então, eu tenho aqui alguns materiais, tá? Quando eu forjar, vai gastar os meus materiais e a energia dessa pessoa. Pode ver que ela tá com a energia cheia. Provavelmente, ela não fez quest diária hoje, porque quest diária você normalmente gasta. A não ser que você compre da casa de outra pessoa. Então, eu vou forjar aqui, ó. Iniciar. Então, vai me custar 503k e os meus materiais. Então, a pessoa vai ganhar XP e vai gastar um pouquinho ali da energia dela. Beleza? Então, aqui eu comprei o leão. Acho que ele não aparece aqui. Ele vai estar lá nas minhas coisas lá. Beleza. Aí tá aqui, ó. Contratou um leão de esquerda e recebi seis de prosperidade. Só que o que acontece? Quando eu compro esse leão, eu não tô comprando a forma dele pra eu poder fazer outros leões, tá? Eu só tô comprando esse. Se eu quiser outro, eu vou ter que vir aqui. Ele não vai tá lá pra mim forjar, entendeu? Eu só compro ele. A receita é dessa pessoa, não é meu. Então, eu vou vir aqui agora, ó. M. Vou vir em construção e vou procurar ele. Cadê o leão? Leão. Cadê o leão? Deixa eu ver se tá por aqui. Cadê você, leão? Eu não sei onde ele tá. Leão. Mesa. Iluminado, etc. O que é isso aqui? Partição de grama enrolada. Ah, tá. Esfera. Papapapá. Cadê você, leão? Eu tô cego. Parece que eu já passei por ele. Aqui, ó. Leão de bronze. Acho que é esse aqui. Não, é esse aqui, ó. Leão guardião. Então, eu vou colocar aqui o leão guardião em algum lugar. Olha como é que ele é bonitão, ó. Leão estilo chinês. Vou colocar ele. Deixa eu... Vou colocar ele. Não sei onde eu vou colocar. Vou colocar ele aqui. Bonitão. Do lado da parede. Vou colocar aqui. Tá. Olha que leão bonito, cara. Eu gostei dele. Coloca ele um pouquinho mais pro lado. Aqui, pra tampar buraco. Eeeh, maravilha. Então, aqui, ó. Salvei, tá? Então, assim que você compra um item, tá? Na casa dos outros. Se eu forjar aqui na minha casa, obviamente eu vou ganhar XP, etc. Mas, se você quiser um item pra enfeitar a sua casa, e o new útil é agradável, você vai lá e compra, beleza? Eu, por exemplo, eu não tenho esse balanço aqui, ó. Aqui na frente. Eu comprei ele na casa de outra pessoa e coloquei na minha. É uma coisa pra enfeitar, tá? Fica de bonito e tal. E mesmo assim, também, tem outra coisa que eu vou falar com vocês agora. Então, eu acho que vocês entenderam ali como funciona o contrato, né? Você vem no M, clica em Codex, vem buscar contrato e tal. E aí, você vai conseguir procurar aqui o que você tá querendo. Seja pra quest diária, pra qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Eu tô aqui com missão. Aí, eu quero pegar essa quest diária aqui, tá? Abajur de tecido, não sei o que lá. E mesa, nananã. Eu não quero gastar os meus pontos com isso. Então, o que você faz? Você vem aqui, abajur, não sei o que lá. Vai lá em Codex, buscar contrato. E vê se alguém tá vendendo esse abajur. Clica em pesquisar. Tem um monte de gente vendendo abajur. Então, se você quer comprar, você vai lá, vê aqui quem tá vendendo três. Ou então, compra de um em um, casa por casa. E vai lá, pá! Comprou, completa a quest. Nem vai gastar seus pontinhos ali. Vai gastar dinheiro e seus materiais. Óbvio. Beleza? Tá, mas pra que serve isso, além de fazer missão? Tudo que você coloca na sua casa, tudo que você põe na sua casa, que você consegue, vai te dar ponto de prosperidade. Pra que serve essa prosperidade? Quanto mais próspera for a sua casa, melhor, tá? Nunca vai ser ruim. Isso influencia diretamente os pontos de energia que você ganha por dia. O ponto de energia que você ganha por dia é fixo. Tipo, você ganha ali 180. Você não... Você gastou, você não vai conseguir mais pontos no dia. Você ganha 180 no começo e acabou. Como que você aumenta o ponto de energia? É aumentando a sua prosperidade. Aposto que tem muita gente aí que tá nível 6, talvez até nível maior que eu, e tá com menos prosperidade que eu, que é 277. Como que você faz pra aumentar isso? Conseguindo itens exclusivos pra sua casa, itens melhores, tá? E como você faz isso? Primeiro, aposto que você tem um monte de item aí que dá prosperidade e não sabe. Quer ver? Clica aí em moradia. Vai em codex. Beleza. Agora aqui em cima, ó, tem uma bolinha vermelha em moradia e uma em monumento. Não tem? No meu? Pode olhar no seu que deve ter um monte. A não ser que você já saiba como isso funciona. O que que isso quer dizer? Quando tem uma bolinha vermelha, quer dizer que aqui em moradia em monumento, tem um item que me dá mais prosperidade do que um outro que eu já tinha. Então, o que eu e o tá aqui marcado como bem valioso, é esse aqui, ó, que dá 5 de prosperidade. E eu acabei de conseguir um leão guardião, que é aquele que eu acabei de comprar, que dá 6 de prosperidade. Então ele é melhor. Quando eu vim aqui e marcar ele, vai aumentar a minha prosperidade e consecutivamente a minha energia. Então eu cliquei aqui, ó, bem valioso, de 277, foi pra 278. E aqui, acho que não muda agora. Se mudar, vai mudar só amanhã, tá? Que vai ser quando resetar os pontos de energia e tal. É, eu não sei se vai mudar, tipo, vai pra 181 ou se tem um número, tipo, de 10 em 10. Eu não sei explicar isso, não, que eu ainda, sinceramente, eu não procurei saber. Mas isso influencia, sim, na sua barra de energia, beleza? Então você quer aumentar a energia, aumenta prosperidade. Isso vai fazer você upar mais rápido e tudo mais. Então aqui, ó, todas as coisas minhas, eu sempre tenho uma aqui marcadinha. Normalmente é o que dá mais. E uma coisa que é importante, tá vendo essa casa aqui? Ela dá 72. Se você vir aqui embaixo em prosperidade, vão ver que ela varia de 61 a 91. Isso quando você cria ela, tá? Tem a requintada aqui, que é de 92 a 121. Isso é quando você cria ela. Se você criou, ela tem um número de vinho. É tipo a DD de 7. Tem um número menor e o maior. O meu vem 72. Não é o melhor, mas também não é o pior. Tá? Tá quase ali no meio. Eu posso forjar outra e tentar tirar o melhor? Pode! Você deve fazer isso, mas isso gasta material. E essa casa aqui, no caso, que é essa que tá aqui na minha frente, gasta bastante. E eu não vou fazer isso por agora. Eu tenho prioridades. Então vocês têm várias coisas aqui. Então vocês vão marcar isso aí, que com certeza vai aumentar muita prosperidade de vocês, tá? De nada. Isso aí é uma coisa que ajuda muito. Beleza. O que mais que eu posso falar pra vocês? Vocês podem, por exemplo, também, né? Pegar aí e fazer isso aqui, ó. Troféu. Troféu, ele tem vários níveis, tá? Imagina que isso aqui são pérolas. Esse meu troféu é um troféu nível 1. Ou seja, ele é uma pérola 1. É baratíssimo. Você quer ter um troféu desse? Achou bonito aqui o Yaku Han? Ou então você quer um outro troféu? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse troféu ali é um troféu de nível 1, tá? Aqui dentro da minha casa, no lado de fora, eu tenho mais um troféu. Que é o troféu do Guaxinim. E esse troféu aqui, ele é nível 2, tá? Quanto maior o nível do troféu também, mais pontos de prosperidade ele vai te dar. Então, faça troféus bons que vocês vão ganhar mais pontos, tá? Então, eu vou aqui mostrar a vocês mais dois troféus. Esses dois troféus aqui também são nível 1, tá? Você pode comprar ele baratinho. Ele vem aleatório, que é a Shaomai. E o nosso querido General Lotharark. E aqui em cima, eu tenho dois troféus, tá? Quando você compra, normalmente você pode forjar mais de um. Eu forjei dois desse. Esse aqui é o Boss Law Sandeman. Aquele que dropa carta, que nasce todo sábado lá no primal. Legalzinho, né? Esse aqui tem até um efeitozinho aqui, ó. Como que vocês fazem pra poder ter esse troféu? Eu vou ensinar vocês. Vocês vão sair da casinha de vocês, né? Vai vir aqui no teleporte e vai lá pra Cidade Oeste. Na Cidade Oeste, que é onde fica, né? Toda a fonte ali das casas, quest, missão, etc. Vai ter um NPC aqui na frente do Boticário. Que é essa mulherzinha aqui, ó. Vocês vão clicar nela. Produtos à venda. E na terceira aba, vai ter esse bauzinho. É um bauzinho de troféu, tá? Ele é 800k, tá? E ele vem um aleatório. Então, eu vou comprar. Só que eu não vou comprar um não. Eu vou comprar cinco desses. Por quê? Que eu quero cinco? Não. Eu poderia querer cinco, mas não. Ele vem aleatório. Então, se você quer ter todos aqueles. Ou talvez até mais. Eu não sei quantos que vem nele. Eu não pesquisei. Vocês, né? Vai ter que abrir. Então, eu comprei cinco. E aqui na opção de livros de habilidade. Tem alguns itens que você pode forjar, tá? Tem esses itens aqui. Que você forja com os itens que você ganha em diária. Pra quê que é isso aqui? Isso aqui é a poeira sedimentada. Cada vez que você usar seu skill ultimate. Você vai gastar uns itens desses. Então, mais pra frente. Vocês vão gastar bastante forjando isso aqui. Pra poder usar os skills. Outra coisa. É isso aqui, ó. Contrato Elisiano. Com um cupom perfeito. Que é a DSKK, né? Só você trocar ali no banqueiro. Você vai ganhar. Você vai trocar por esse contrato Elisiano. Pra expandir a sua casa. O território da sua casa. Então, é uma coisa bem interessante. E aqui embaixo, ó. São vários baús. Então, a arca nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Nível 3. E assim vai. Tá? E é igual pérola. Pra você fazer uma nível 2. Você precisa de 5 nível 1. Pra você fazer uma nível 3. Você precisa de 5 nível 2. Pra você fazer uma nível 4. Você precisa de 5 nível 3. E assim vai. Tá? É lógico que a última chega a ser um preço super caro. E levando em conta que são vários troféus. Né? É. É. É complicado. Não tem como ter tudo, né? Não sei se você seja milionário. Mas enfim. Voltando aqui. Eu vou forjar aqui uma arca de troféu nível 2. Tá? Lembrando que eu já tenho 2 troféus nível 2. Troféu. Sei lá como é que é o plural. Eu já tenho 2. Então. Vou entrar lá na minha casinha. E eu vou abrir. Vou torcer pra ver um que eu não tenho, né? Tomara que ver um que eu não tenho. Pode vir repetido. Cliquei com o direito. Vou receber aqui. Troféu da Rainha Liu Su. Pra quem não sabe, Liu Su é aquela quest lá que você faz, né? Que... O apelo de Liu Su. Essa aqui é a rainha de lá. Então vamos aqui, ó. Vocês vão vir aqui nesse mercadinho, tá? Mercado Elisio. Ou Elisiano. Chama o jeito que vocês quiserem. Já viu que eu cliquei com o direito? Apareceu aqui. Então eu cliquei de novo. Ela vai virar minha receita. Então vai procurar aqui, ó. Troféu Sademen. Que é aquele que eu tenho. Troféu do Guaxinim. Que eu tenho. Rainha Liu Su. Essa lindeza. Então ela vai me custar 4.800 moedas. E alguns materiais. Eu tenho esses materiais aqui. Então como eu tô fazendo esse vídeo pra ensinar vocês, eu vou forjar aqui. Tá vendo que eu posso forjar 7? Beleza. Que é o tanto que eu tenho. Acabou aqui. Vou ter que arrumar mais. Então pronto. Forjei. Já não tenho ferro pra forjar mais. Então eu vim aqui, ó. Olha lá. 55 de experiência e 36 de prosperidade. Vou clicar aqui na minha casinha. Construção. Vou vir em natureza. Troféu. Esse que eu já até sei onde que tá. Então. Troféu da Rainha de Liu Su. Eu vou. Cliquei nela. Eu vou colocar ela aqui. Ela é bonita. Deixa eu ver. Como é que é a cara dela. Ela tá virada. Deixa eu virar ela pra cá. Olha que bonita, cara. Eu gostei dela. Opa. Ah, eu odeio isso. 180 graus. Então. Salvar e sair. Tá? Vamos lá ver ela. Esse é meu pincha latino. Não sei se vocês escutaram. Aqui, ó. Esse aqui é o troféu nível 2. Mais um troféu. É bonito, né? Ó. Que gracinha. Gostei isso. Pena que ela não tenha respeito. Igual o Sademen. Então eu vou vir aqui, ó. Em codex. Pra ver se os pontos dela é melhor do que o outro, né? E não tem nada vermelhinho. Então quer dizer que não é melhor do que o outro. Morumento. Troféu. Ela dá 36 também. Tá? É igual a guaxininha. Ela dá 36. Eu vou trocar aqui. Só porque eu não dá pra destrocar. Então eu venho aqui. Não dá. Não dá, ó. Pra destrocar. Viu? Não dá porque é a mesma coisa. Nem pôr um menor. Agora o maior já dá. Gerenciar bens. Aqui são os bens que eu tenho. Então aqui, ó. Dá pra saber onde que eu posso aumentar a minha prosperidade. Eu preciso de um bem, que seja arte 3. Preciso de um item de paisagem, pra completar aqui. Então vamos procurar um de arte 3, pra me dar mais prosperidade. Clica aqui em codex. Já tava aberto. Sou muito burro. Codex. Cadê? Procurar contrato. Eu tenho que sair daqui, ó. Quando não tiver aparecendo ali, fez troca, viu? Buscar contrato. Então eu tô precisando de um que seja arte 3. Arte. Arte 3. Olha, tem um aqui pra me comprar. Esse aqui dá... Deixa eu ver se fala quanto que ele dá. Não fala. Tem só esse aqui. É 3kk cada um. Harmonia familiar. Tá na casa desse carinha aqui. 3kk, velho. Vamos lá. Eu vou me de curioso. Vou entrar lá. Vamos comprar esse negócio aqui pra ver. Eu nem sei se eu tenho material pra forjar ele. Eita, já tô em cima, ó. Que bonitinho. O dele é outro. Por isso que provavelmente já tem, ó. Então, portal simples. Não é isso que eu quero. É esse aqui, ó. Harmonia familiar. Dá pra me forjar, ó. 3kk. Esse item aqui, ó. Harmonia familiar. Eu tenho... Tô ficando pobre, viu, gente? Ó, tô gravando um negócio aqui ficando pobre. Vai me dar mais 7 de prosperidade. Então eu vou lá pra minha casa, tá? Já vou direto aqui, porque... Não se dane se bugar lá, mas não tem problema. Então eu tô aqui na minha casa. E o item, ele já tá... Já dá pra me usar, tá? Eu comprei ele. Então eu vou vir aqui, construção. Eu vou procurar ele, né? Porque, né? Cadê? Arte... Eu não lembro onde que tá. Arte 3. Esse aqui é um quadro? Eu não sei o que que é isso. Deve ser um quadro. Vou pôr lá dentro da minha casa. Vou pôr aqui. Cadê? É um quadro. Quadro caro, né? 3kk. Esse é o preço que o cara colocou, ó, carinha. Se você estiver assistindo o vídeo, ó. Valeu. Obrigado, viu? 3kk. Se for o meu olho. Mas, enfim. Coloquei ali. Não precisa de você colocar o item, tá? Pra vocês poderem ganhar lá a prosperidade. Então agora eu vou usar os pontos de prosperidade, ó. Então aqui, ó. Já tá vermelhinho, ó. Arte. Arte 3. Esse daqui. Ele vai me dar mais 7 pontos de prosperidade. Então clica aqui e clica em Bens Valiosos. Marquei. Aumentou minha prosperidade. Eu vou ver se dá pra eu pegar mais algum ponto lá com aquele outro que tá faltando. Mas primeiro eu tenho que recolher meus materiais, né? Porque vocês viram que eu tô sem nada, tá? Inclusive, eu aconselho vocês todo dia aí. Juntam dinheirinho. Farm aí, não sei como. Qual jeito que vocês farmam. E compra o de cash. Vale muito a pena. Vocês podem comprar uma vez por dia a partir de tal level. Vou variar aí de acordo com o level de vocês. Já peguei tudo já. Beleza. De que que eu tô falando? Eu tô falando disso aqui, ó. Cadê? Escreve suprim. Suprim. Que aparece. Pesquisar. Aí vai aparecer aqui, ó. Essa bolsa, ela é 250. Com o preço atual do cash aqui no link, que é 12kk e alguma coisa. Você vai, tipo... Dá uns 3kk, por aí. Vai te dar 5 mil de cada material. Vale muito a pena, tá? Isso aí não te deixa pendegando. Lembrando aqui que você tem que estar com a sua casa no nível... Cadê? Fiz o botão direito. Requer a moradia nível 1. O nível 1 já dá. Esse daqui, ó. Já quer a moradia nível 10. E esses outros aqui já é nível 30. Nível 20, etc. Beleza? Então, espero que vocês comprem aí. Vai ajudar bastante. Você tem que comprar e abrir ele dentro da casa, tá? Pra ganhar os pontos. Tá. Continuando. Vou aqui em Codex. Gerenciar bens. Então, tá precisando agora um item de paisagem. Buscar contrato. Paisagem. Onde fica a paisagem? Eu não sei onde tá a paisagem. Monumento. Portais. Natureza. Festivo. Paisagem. Então, qualquer item desses aqui que eu comprar. Beleza? Olha aí. Já tem item aqui, ó. Lembrando, né? Que, dependendo do item, dá mais pontos de prosperidade. Aqui, ó. Bonsai da Grama Forte. Esse aqui é 100. Inclusive, se eu não me engano, eu mesmo posso forjar algum desses itens. Tá? Só que eu não vou forjar. Eu vou pegar um desses aqui. Deixa eu ver. Bonsai. Vou pegar um baratinho. Só pra mostrar pra vocês. Eu já gastei muito dinheiro fazendo esse vídeo. Esse aqui, ó. Da Yamane. Vamos ver se dá pra entrar lá. Não dá pra entrar. Viu? Tá baratinho, mas não dá pra entrar. Então, não adianta nada. É, vou ter que comprar um outro mais caro. Esse aqui mesmo. Bonsai de bambu. Deixa eu ver se não tem outra coisa. Não, não queria comprar bonsai. Bonsai de grande. Ah, vai ser bonsai mesmo. Bonsai de bambu. Esse aqui. 300. Vou entrar lá. Bom, eu entrei aqui. Na casa da... Da que... Eita, tá até aquela aqui, ó. Cadê? Cadê? Quero sua oficina. Oficina. Tá lá no fundo, ó. Corre pro oficina. Invasão. Eita, leg. Ó, vocês viram? Cliquei aqui na skill. Agora que saiu, ó. Eita, nóis. Não sei se é minha internet ou não, né? Oficina de criação. Então tem aqui, ó. Bonsai de bambu. Deixa eu ver se tem aqui em outro lugar. Decoração. Leque. Almofada. Bonsai de bambu. É isso aqui. Cara, eu acho que eu... Acho que eu tenho isso aí, hein? Eu acho que não é isso aí que eu tô precisando, não. Mas, enfim. Se não for, não tem problema, não. Eu vou comprar assim mesmo. Bonsai de bambu. Iniciar. Vou forjar ele. Beleza. Agora eu vou voltar lá pra minha casa. Voltei aqui pra minha casa. Vou vir em codex. Nem vou olhar lá. Aqui, ó. Mobília. Paisagem. Mais um item. Que vai me dar prosperidade. Vou aumentar mais um. Prosperidade. Deixa eu ver minha energia. Ainda tá a mesma coisa. Vou aumentar mais um. Bens valiosos. Bom. Entendeu? É assim que funciona. É assim que vocês vão aumentando aí a coisa vocês. É lógico, né? Eu vou colocar ele na minha casa. Deixa eu ver aqui. Construção. Mobília. Paisagem. Vou pôr ele aqui. Cadê? Encher minha casa de treco. Mais trecos. Nossa, que coisa feia. Parece uma mini árvore de Natal. Vou pôr aqui, ó. Pra explantar os maus espíritos. Beleza. Então, gente. Isso aí é o que eu tinha pra falar pra vocês por hoje. Espero que eu tenha ajudado, tá? Agora uma coisa que eu acho legal vocês fazerem, tá? Todo mundo tem cornucópia. Eu vou tentar ajudar vocês a usar isso aí de uma forma legal. O pessoal costuma procurar cornucópia só pra pegar o dinheiro. Só que, convenhamos, né? Você vai colocar um dinheiro ali pro cara pegar de graça. Tem que dar umas risadas com isso aí, né, velho? Tem que fazer um desafio. Imagina que quando você for fazer uma cornucópia na sua casa, você tem que ter desafio. Então, por exemplo, aqui minha plantação, ela é uma ilusão, cara. O cara vai passar correndo aqui e é tudo da imaginação. Tem um buraco gigante. Então, tipo, você tem que fazer armadilha. Esconde ela. Fica mais divertido. A minha casa, tá? Minha casa, ela é um... Um verdadeiro, ou como que se diz? Ela é um labirinto. Ela tem um labirinto submerso. Você quer ver? Eu vou mostrar, ó. Venho aqui. Configuração de construção. Clico aqui na minha casa. E você vai arrastar ela. Ih, pior que se eu arrastar aqui pra mim voltar vai ser chato. Tá, o que eu não faço com vocês, né? Vou arrastar ela pra cá, ó. Olha aqui debaixo dela o que que tem. Tem um caminho de água, tá? Ali, ó. Tem um caminho de água debaixo dela, que é onde eu escondo as coisas. Então, eu vou pegar ela. Lembrando, como que faz isso? Por que que ela não afunda dentro da água? Todo objeto tem o seu eixo. Basta você descobrir onde tem esse eixo e não afundar ele. O eixo dela, no caso, é aqui no centro. Então, é só colocar o eixo dela ali no centro, que ela não vai afundar. Olha lá. Tem que colocar no lugar certinho. Ó, ó, ó. Cadê? Aí, ó. Coloquei aqui. Passei pro lado de cá. Agora, eu tenho que encaixar ela aqui certinho, né? Que é pra não mostrar os buracos, né? Que mostram o meu esconderijo secreto. Então, se você dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui se tá tudo escondidinho. Ó, tem um buraquinho aqui, hein? Tem que arrastar ele mais um pouquinho pra ir pra esquerda. Então, vamos aqui. Arrastar ele. Opa, pra esquerda. Aqui. Vamos ver. Aqui não tem nenhum buraquinho. Aqui também não. Aqui também não. Também não. Beleza. Agora tá bonito, ó. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver nada. Beleza. Então, clica aqui em salvar, tá? No meu... Salvou. Aí, ó lá. Assim dá aquele lagzinho. Tá enchendo o cenário. Dá pra ver mais ou menos. Então, o que vocês vão fazer, tá? Normalmente, quando eu escondo, muita gente desiste. Porque o povo quer dinheiro fácil, tá? Mas, comecem a fazer isso. Que vai ser divertido. Escondam a cornocópia de vocês, tá? Que aí o povo vai parar com essa mãe aí de procurar. É, rapidinho. Então, aqui na minha casa, na Passada Subterrânea. Tem uma virada aqui pra esquerda. E sai debaixo da escada da entrada. Se você ir aqui direto, você vai sair lá na plantação. Que é funda pra caramba. Se virar pra direita, vai ter dois caminhos aqui. Vai ter o caminho direto. Que você vai sair lá na onde eu tava. Naquela água da entrada, tá? E se você virar pra direita, você vai ter mais opções. Então, nadando aqui, eu posso seguir reto. E sair na escada. Lá de perto de onde tem um guaxinim, tá? Só saindo aqui, ó. Onde tem um guaxinim. E se eu, por acaso, não quisesse vir pra cá, tá bom? Vindo aqui pra direita. Eu chego num local que é sem saída, ó. Não tem saída pra cá, nem pra cá. Só pra baixo. Mas cadê a bendita da cornocópia? É aí que entra a passagem secreta. Isso aqui é só um labirintuzinho. A passagem secreta tá aqui em cima, ó. Tá aqui. Você chega aqui, dá um pulinho. E você vai andar por aqui. E vai vir pra cá. Obviamente, depois que eu liberar esse vídeo, eu não vou deixar minha cornocópia mais aqui, né? Eu vou esconder ela em outro lugar. Porque senão não vai ter graça. Claro que vocês vão vir aqui achando que eu estou mentindo, que eu estou blefando. Quem sabe eu estou. Quem sabe, né? Vocês vão perder um tempo, outra pessoa pode achar. Normalmente, ninguém acha, tá? Eu coloquei aqui hoje mais cedo. Vamos ver se alguém achou. Eu nem procurei. Cornocópia. Uma pessoa achou a minha cornocópia. Foi a Sakura Kid. Muito bom, Sakura. Você ganhou 4k. Maravilha. Então eu vou sacar aqui. E eu vou continuar. Vou colocar de novo. Que é porque eu gosto de ver o circo pegar fogo. Vou colocar 100k. E vou colocar 10 pessoas. Só pra aparecer ali no global. Porque senão o povo acha que é fake. Assim que eu enviar, é bem importante eu enviar e sair da minha residência. Senão o povo entra, põe em seguida e descobre onde você guardou, tá? Então, enviei e saí da moradia. Agora eu vou entrar de novo. Que eu vou instalar no início, ó. Aí o povo entrou aqui. Vamos mortos de fome procurando. Olha lá. Todo mundo. Eeeh, maravilha. Vai lá caçar, gente. Vai caçar. E aí você fica vendo o povo procurar, cara. Isso é muito divertido. Muita gente que já entrou aqui. Vai entrar e fala. Caramba, essa casa de novo. Desista. Porque, né? É difícil, cara. O povo não quer coisa difícil. O povo quer coisa fácil. Aí o povo vai entrar na água. Esses lagos aqui maiores. São fundo pra caramba. Então eles vão lá embaixo, tá? Se vocês for muito sacaneado. Se vocês for pessoal do mal aí. Pode fazer também. Pegar um monte de terra. E colocar o tão. Que aí além desse descer. Depois eles vão ter que subir, tá? E assim vai. Então isso aí vai variar de acordo com a criatividade de vocês. Então eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E agora eu vou passar aqui pra uma parte que vocês estão pedindo. Vocês gostam disso. Eu não sei porquê. Mas eu vou mandar alguns salves pra vocês, tá bom? Vou mandar um salve. Deixa eu começar aqui. Bom, o povo já tá aqui, ó. Puta merda. Tá mais escondido que o dedo do Lula, né? Então o povo já tá meio bad procurando. Vou só deixar voando aqui, né? Então vamos lá. Começar aqui com os salves. Deixa eu abrir aqui no meu celular, né? Pra não atrapalhar o vídeo. Ahn... Vamos ver quem pediu salve. Ahn... Esse aqui não pediu salve. Eu falei que eu ia mandar salve. Então vamos mandar. Tá, esse aqui também não pediu. Pô, mercenário do Draco pedindo eu pra eu voltar a jogar de mercenário. Aí não, cara. Gastar dinheiro de novo? Gastar tempo? Não. Nada disso. Ó, ano que vem. Talvez eu vou estar de R9, hein? Quem sabe eu não faço no mercenário. Quem sabe? É só Deus pra saber, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Isaías também não quer salve. Ninguém quer salve nesse negócio, meu Deus. Ó, ó. Achei um aqui pedindo salve. Um salve aí pro Lula no SK do Lynx. Que eu nunca vi no Lynx. Mas é isso aí. Um salve pra ti, cara. Deixa eu ver quem mais tá pedindo salve. Ahn... Ninguém quer salve, cara. Ninguém. O povo tá pedindo um vídeo aí. Falando de... Pedindo dica. Gente, o que é dica? Assiste os vídeos, caramba. Eu falo um monte de dica aí quando eu tô passando vídeo. Quer que eu pegue todas as dicas e põe no vídeo só? Eu não tenho memória boa assim, não. Ahn... NPC da cor no cópia. Tá, tá. Ó, gente. Cadê o pessoal querendo salve? Depois fala que eu sou ruim. Tinha caixa. Ó, mano, sim. Um salve pro Kabum Games. É lógico que eu lembro, cara. Eu falei que eu ia mandar salve. Então eu tô procurando aqui os móveis. O Betagamer não pediu salve não, mas um salve pra ti, Betagamer. Ó, J44CK. Um salve pra você, velho. Nem põe o Nick, velho. Tem que pôr o Nick. Se o Nick pôr ele, tudo bem. Vamos ver quem mais. Os caras meio nervosos, cara. Por causa das paradas aí, das casinhas. Tem que... O pessoal tá procurando aí, ó. Ahn... Cadê, gente? Cadê? Perce, manda um salve pra mim. Sephirost, do Lynx. Um salve pra ti, Sephirost. E a Sephirost mesmo, viu? Tem um S. Um salve pro Hoffsets, do Cygnus. Desculpa se eu pronunciei algum nick errado, viu? Eu não sou formado em PW, mas enfim. Perce, manda um salve pra mim. MC Reinaldi, do Pegasus. Um salve pra você. MC boladão. Tá, 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 tá. Deixa eu ver quem mais. Um salve pro WR Israel 13, do Pegasus. Se você não quiser ser confundido, o seu Nick é... ISR, arroba, EL, underline, 13. Beleza? É esse carinha aí mesmo. Quem mais tá pedindo salve? Ninguém quer salve. Esse negócio. Deixa eu ver. Valeu, Perce. Um salve pra você, Ariane. Ariane do Draco. Um carinha ali falando que achou. Vamos ver se ele achou mesmo. Roman. Foi em seguir. Achou nada. Achou foi eu. Ah. Eu tô voando. Achou. Achou eu. Eu não vou dar dinheiro pra ninguém, não, caramba. Eu tô voando, hein? Aperta até que você me ache. Não pode, não. Eu tô voando. Ahn. Tá. Não quer, não quer, não quer, não quer salve. Não dá salve. Simples. Vamos ver. Ahn. Ninguém mais quer salve, meu Deus do céu. Começa o espaço diário. Cara, me fala um combo de stun que não deixa o nego que sair. Ô, velho. Tem que ver, né, velho? Se eu quero usar o imune ali, uma fé, ele sai. Simples. Péssimo. Ô, gente. Quem tentou me ajudar aí com o computador, obrigado do fundo do meu coração. Mas aquele problema lá de disco cheio, já foi. Que lá não me pertence mais. Eu resetei o computador, coloquei outro Windows que não dá esse problema. E agora tá sussa, tá? O problema é tela azul. Eu tenho que ver o que que tá dando isso aí. Eu tô com preguiça, mas eu vou descobrir, tá? Ahn. Quem mais aqui? Tá pedindo salve. Um salve pro Dreyfus do Lynx. É um monte de gente do Lynx que eu não conheço, cara. Como assim? Como assim? Eu não entendo. Mas é porque eu nem presto atenção também. Os jogos têm respeito. Ahn. Quem mais? Perse, foda. Aprendi de jogar de RT contigo. Então tudo joga muito mal, hein, cara. Pelo amor de Deus. Perse, faz um X1 com aquele Psy-R9 que você deu KS. Faz um de X1 contra Infected. O Infected... Cadê o Infected? Vamos fazer um X1 com o Infected. Deixa eu ver se tá aí. Oi, Inf. Tá aí. Vamos ver se tá. Se tiver, a gente vai fazer um PVP aqui agora, hein. Ó. Tem que ver se tá ocupado também. Vamos X1, seu Cusão. Budão. Buda mole. Cusão. Aí viu? Arregou. Infected arregou, viu? Cusão. Medroso. Aí, ó. Arregou. Não respondeu o PM. Tá com medo. Ahn. Ah. Respondeu. Fudeu. Deixa eu ver. Tá ocupado? Tá ocupado, Inf, seu Cusão? Tá ocupado, seu Bundão? Não tá, não? Beleza. Então, aceita aí. Aceita, grupo. Vem... Vem o duelo comigo, seu... A hora do duelo. Yu-Gi-Oh! Deixa eu pegar um X aqui, né? Vem, Cidade Oeste aí. Quero um duelo. Que bosta. Ele deve estar pensando. O que o Percet tá arrumando, né? Deixa eu estivar aqui o bolinho. Dá até medo, cara. Dá até medo do Infected. Mas, enfim. Ele deve estar ocupado, sim, velho. Se não, ele já tinha vindo, já. Deixa eu dar uma info nele aqui. Cidade Norte. Cadê ele, cara? Cadê o Infected? Ah, uma coisa que eu vou contar pra vocês, viu? Esse piso aqui, ó. Esse piso aqui, se você tentar teleportar no cara que tá em cima dele, você fica preso, tá? Fica preso. Só pra constar. Não tem como pular ali, não. O cara fica livre. Cadê o Infected? Vem cá, Infected. Tá vindo. Deixa eu ver como é que tá meus efeitos, né? Deixa eu limpar isso aqui. Vai travar tudo, mas não tô nem aí. Diminuir um pouco a distância. Aí ele aí, ó. O Infected aí, ó. Ó. Um duelo sério. Duelo sério. Não. Duelo sério. Regaça. Regaça, Infected. Ai, Jesus. Socorro. Ai. Socorro. Socorro, Senhor. Volta pra cá. Não tiro nada dele, cara. Ah, eu tô com a arma de morar, aí doido. Tava com a arma de morar, aí, cara. Assim não pode. Assim não dá. Eita, porra. Eita, porra. Vocês viram ali? Já me regaçou, cara. Não pode. Caralho, doido. Olha isso. Não deu nem tempo de usar Ultimate, velho. Cusão. Cusão. Viado. Tá de útil. Nem deu tempo de usar a ult. Que bosta. Ai, gente. Fui duelo com o Inf. Cês viram, né? Cês viram. Passa essa que eu dei skill 100 nele com a arma de morar, mas tudo bem. Era só pra ver o tempo que eu aguentava. Quase ganhei. Beleza. Beleza. Valeu, Inf. Valeu, Inf. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Aí, viu, gente? Aí, ó. Cês pedem o falso, ó. O duelo com o Insected. Cês queriam? Tomei no cu aí, ó. Beleza. Culpa sua. Mas, enfim. Continuando aqui, ó. Ah, eu nem dei info nele, né, cara? Pra vocês verem. Não, não. Cadê o Insected? Deixa eu ver onde que ele tá. Ele já deve tá lá na casinha dele. Já deve tá lá na casinha dele. Deixa eu seguir ele. Moradia. Cadê? Ele não tá aqui não, velho. Não vai ganhar like também na sua casinha, Inf. Não vai. Não vai ganhar like. Tem que tá dentro da casinha, pô. Deixa eu ver pra onde que ele foi. Não sei pra onde que ele foi. Tá. Então, continuando aqui. Vamos ver se tem gente lá na minha casa procurando a cornucopia ainda. Vamos ver. Ó, Gustavo Soares pediu um salve. Só que ele não colocou o nome do chá. Então, salve pra você, Gustavo Soares. É, deixa eu ver quem mais. Gostei bastante da intro. Queria agradecer minha intro aí. Quem fez foi o Nicolas, tá? O Nicolas foi o mesmo carinha que fez aquela logo antiga minha. Que eu usava lá no canal do Persilinks. E o pior de tudo é que ele fez sem saber que eu tava. precisando. Vocês lembram que eu falei que eu tinha perdido tudo? Então, não foi por causa disso que ele fez. Foi simplesmente porque ele falou. Não, cara. Vou fazer uma logo mais atual pro Persilinks. E acabou que ele fez e eu tava precisando. Então, foi uma mão na roda, tá? Quem mais tá pedindo nice? Cara brigando aqui. O povo não briga, não. Bruno Botenise. Botenise? Não sei como é que eu tô dando esse CT aqui, não. Um salve pra você, cara. Manda um salve pro Chuchu do Pegasus. Salve, meu Chuchu. Quem mais? Um antigo Persilinks. Gente, Persilinks com C, não. Pelo amor de Deus. Persilinks com C, não. Caraca, Persilinks. Quase peguei. Alguém conseguiu? Não. Vou falar que não. Não sei. Vendo seus vídeos e tal. Não. Não pediu. Não. Também não. Skill de SK. Persilinks. Coloca 150 pontos em destreza. Belo vídeo. Obrigado. De nada. E no Yasha tem Shih SK 105. É nóis. Ah, bom Persil. Valeu. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Quem mais? Coitada do sacerdote. Bom. Acho que o povo não quer mais, né? Não quer mais salve. Vou mandar alguns salves aleatórios. Salve pro meu pessoal do meu clã. Salve pra Ariel, minha namorada linda, maravilhosa. Um salve pros meus amigos do Arcadia, do Signos, do Pegasus, do Draco, de todos os lugares. Da Level Up, da rua, da igreja. Isso aí, pessoal. Um salve pra todo mundo. Então é isso. Então, pra encerrar, eu vou deixar uma música que eu acho que é o tema dessa nova expansão aí das casas. Que é quando você manda uma cornucópia. É só isso que toca. Mais nada toca isso do que essa música. Ela toca lá no fundo do seu coração. Então, gente. Quando vocês entram na minha casa, deixem uma curtida. Eu sou um cara legal. Minha casa merece um like. Olha só. Tem a plantação aqui. Que é a plantação da armadilha. Deixa eu ver. Nove minutos pra pegar minhas coisas aqui, ó. Aí, ó. A armadilha. Então, aprendendo a fazer armadilhas com pérsimo. Então, assim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer vídeos mais legais. Talvez até mais que esse. Vídeo de TW, PVP. Essas coisas com o tempo. Eu tenho que resolver esse problema de tela azul. Já pensou? Eu tô num PVP. Me dá tela azul. Ainda mais se eu estiver morrendo. Que raiva que vai me dar. O pessoal vai falar que eu desloguei. Porque eu tava morrendo. Ou o pessoal vai falar que eu arreguei de novo. Igual aquele vídeo lá de X1. E eu vou X1? Vou X1, gente. Calma. Tudo tem sua hora. Eu não tô correndo atrás disso. Tem um montão de coisa aqui de atualização. Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. Podia tá fazendo alguma coisa mais útil. Eu tô ensinando vocês uma coisa que eu já sei, tá? Então, assim, eu podia tá fazendo outra coisa, mas não. Eu tô ensinando vocês. Então, só pra... Pra vir aqui. Vamos ver se alguém pegou lá a minha cornucopia. Vamos lá. Espero que ninguém esteja me seguindo. Vou até usar um boticário aqui, tá? Cadê? De 30 níveis, porque 31 é muito. Vamos ver se tem alguém me seguindo. É, não tem não. Hitsumi. Tá, 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 tá. Tão sentindo James Bond da casinha. James Bond da casinha. Eu acho que ele tá me seguindo, hein? Não tá me seguindo, não. Ele tá, tá, tá. Tá confiante. O que vai achar? Tá confiante. Isso aí, cara. Tem que ter foco. Vamos ver se alguém achou. Tá aqui, ó. Ninguém... Um carinha achou. Roman. Beleza, Roman. Você achou? Só um carinha até agora, ó. Eu vou pegar um também. Peguei 221 moedas. Que merda. É, pelo visto, ninguém mais vai pegar, não. Então é isso aí. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem sempre que vocês quiserem. A casa é minha e suas, tá bom? É, no mais é isso. Eu não tenho muito o que falar. Já falei demais. E eu vou encerrar esse vídeo antes que dá tela azul de novo. Eu perco de novo o meu vídeo, tá bom? Então, um abraço pra vocês. Querem salve, dúvida? Deixa aí. No próximo vídeo eu respondo. Beleza? Então, um abração pra vocês. Um beijo na bunda e até mais. Um beijo na bunda.